Te amamos Deus, pois Tua misericórdia nunca falhou. Estamos seguros em Tuas mãos, sempre que nos levantamos, até o nosso deitar, vamos cantar da bondade de Deus. Em todo o tempo és fiel, em todo o tempo Tu és tão bom. Em todo o tempo és fiel, em todo o tempo Tu és tão bom. Que nos guia pelas lutas, na escuridão, Tua presença é real. Te revelas como Pai, bondoso amigo és, Deus faz viver a bondade de Deus. Vente com toda a Sua força, essas verdades. Em todo o tempo és fiel, em todo o tempo Tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que temos, vamos cantar da bondade de Deus. É! Bondade que nos cerca, nos segue até o fim. Bondade que nos cerca, nos segue até o fim. Nossa vida dá a Te entregar, tudo a Te render. Bondade que nos cerca, nos segue até o fim. Mais uma vez! Bondade que nos cerca, nos segue até o fim. Bondade que nos cerca, nos segue até o fim. Nossa vida dá a Te entregar, tudo a Te render. Bondade que nos cerca, nos segue até o fim. Em todo o tempo és fiel. A igreja canta. Em todo o tempo Tu és tão, tão bom. Mas é fundo. mermaid que nos cerca, nos segue até o fim. Todo o tempo é fiel. Música É! É! Em todo o tempo é fiel. Em todo o tempo é fiel, em todo o tempo. Em todo o tempo Tu és tão tão bom Com todo o poeco que temos Vamos cantar da bondade de Deus Vamos cantar da bondade de Deus Aleluia! Deus seja louvado pra sempre A sua misericórdia dura para sempre Aleluia!